Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cristiane Chagas da disciplina de ciências do ensino fundamental 2. Queridos, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade aos nossos estudos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, sendo que antes da nossa aula nós temos uma reflexão do dia. Qual seria a professora reflexão do dia? Olha só, acordar e perceber que Deus me concedeu mais um dia de vida é a razão suficiente para aproveitar ao máximo, não é verdade? Então, todos os dias quando a gente acorda, nós temos uma oportunidade que Deus nos deu, certo? De viver, de respirar, né? E que temos que ser grato a Ele por essa oportunidade. Temos que aproveitar a vida, viver ela da melhor maneira possível, procurar sempre fazer o bem, certo? Ao nosso próximo, procurar cuidar das pessoas que amamos, certo, gente? E até orar pelas aquelas pessoas que dizem ser nossos inimigos. Procurar fazer sempre o bem, tá? E sempre o nosso melhor. Então, nós temos que sempre agradecer e agradecer. Sempre uma oportunidade. Cada amanhecer é uma oportunidade de vida que Deus nos deu. E sempre nós temos que fazer o nosso melhor em cada dia. E sempre agradecer pelo ar que respiramos, pela nossa família, certo? Essa fica a nossa reflexão. Agora, nós vamos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Peguem seus materiais didáticos, peguem um livro, peguem caderno, peguem um marcador de texto e fazendo anotações. Vamos lá? Hoje vamos estudar a astronomia de ontem e de hoje, tá bom? Então, o céu e seus elementos sempre despertam o quê? Sempre despertam curiosidade humana. Os povos antigos, eles formulavam as hipóteses e teoria sobre os fenômenos observados no céu, durante o dia e durante a noite. Isso através de quê? Isso através de a olho nu, não é verdade? Olha só, no início, o conhecimento astronômico estava, ele estava basicamente, essencialmente, no caso, na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu, como o sol, a lua, a noite, as marés, a fase, né? A fase da lua, então, e outros. Assim, no caso, os chineses, os egípcios, indígenas e babilônios, também, eles observavam o espaço para determinar a contagem do tempo. Utilizavam o quê? O que eles utilizavam para essa contagem? Eles utilizavam o sol, tá bom? O sol e a lua era o principal, é assim, contagem para poder eles observar o sol e a lua para elaborar um calendário. Mas para que esse calendário, professora? Esse calendário iria definir o quê? Vai definir o melhor período para o plantio, a colheita, certo? E também a localização de espaço. Então, antigamente, né, os homens primitivos, assim como eu relatei para vocês, os chineses, os egípcios, os indígenas, principalmente, eles utilizavam o sol, o sol, a lua, como um calendário para poder saber o mês do plantio, da colheita e também das navegações. Eles utilizavam muito isso, tá bom? Aqui ao lado, como vocês estão vendo, tem a pintura rupestre. Essa pintura rupestre, ela é conhecida, gente, como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem, tá? Ao longo de toda a sua vida e de toda a sua história, na verdade. Encontra-se essas pinturas rupestres, elas são encontradas aonde, professora? Em cavernas e em pequenas esculturas, tá? Como vocês estão vendo aí, essas esculturas, ela tem o quê? Tem uma luazinha, né? Tem a mão e tem o quê? No final de tudo, tem estrela também. Tem a lua, o sol e no final tem uma mão, né? Então, essa arte rupestre, ela tem uma grande importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico, tá bom? Então, essa seria um pouquinho de quê? Da arte rupestre, tá bom? Aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre... Nós falamos da astronomia ontem e hoje, né? Vamos falar da astronomia de hoje. Vamos lá? O que seria a astronomia? A astronomia é a ciência que estuda o universo, Onde a sua origem é informação aos astros que compõem os fenômenos que nele ocorrem. Olha só, sendo considerado por muitos estudiosos, As mais antigas das ciências é a fonte de conhecimento e questionamento, tá? Para o surgimento dos astros. No caso, seria o quê? Para o estudo dos astros, seria o quê? A astronomia. A astronomia que é a ciência que estuda o universo desde a sua origem, né? Desde como tudo surgiu. E a formação dos astros, tá? Que compõem os fenômenos que ali ocorrem. E também originou a partir de uma observação dos astros e de seus efeitos, né? No cotidiano do ser humano. Que desde a pré-história, ela vem o quê? Ela vem utilizando o conhecimento astronômico. Acumulando durante o tempo para desenvolver o quê? As atividades humanas. Ok, gente? Então, aqui seria um pouco de astronomia, como surgiu, para que serve, né? Aí, agora nós vamos falar um pouquinho desse cara aqui, né? Do guinomão. É guinomão, né? O famoso relógio do sol, certo? Olha só, esse guinomão aqui, o famoso relógio do sol, é, no caso, o antecessor do relógio do sol, foi o guinomão. Uma simples vareta espetada verticalmente no chão, que projeta uma sombra, uma variação da posição da sombra vai fazer o quê? Indica a posição da terra em relação ao sol, gente. Por meio da observação das posições das sombras, é possível calcular o que é a passagem do tempo. Então, desde os tempos remotos, quando eu falo de remoto, é desde os tempos antigos, os homens egípcios, os babilônios, ao observar o quê? Ao observar o sol, eles perceberam que ele provocava o quê? Aos objetos, tá? Ao fazer essas observações, quando eles começaram a fazer essas observações, eles anotaram que, ao longo do dia, o tamanho da sombra variava. Muitas vezes, ao amanhecer, ficava larga, né? Comprida, aí depois ia diminuindo e depois voltava de novo em larga e ser. Isso, justamente por isso que eles observavam que, no decorrer do longo dia, ela ia se movendo, ela ia se diminuindo, tá? Então, esse homem primitivo, primeiramente, ele usou o quê? Ele usou sua própria sombra para estimar, para estimar as horas, tá? Antes desse guinomon, o quê que ele usou? A sua própria sombra para estimar as horas. Depois, ele viu o quê? Logo depois, ele viu que podia, através de uma vareta, fincada no chão, na posição vertical, fazer estas mesmas estimativas, como vocês estão vendo. Olha só, aqui nós temos o guinomon, né? Esse relógio, no meio dele, você tem, tipo, essa vareta aí, que essa vareta vertical, ela está indicando a posição do sol, tá bom? Olha, e também, gente, aí estava criado o pai de todos os relógios do sol. Qual seria o pai de todos os relógios do sol? Qual o guinomon, né? O famoso guinomon, é guinomon, né? O famoso guinomon, certo? Então, esse é o famoso relógio do sol, tá bom? Ao amanhecer, o quê que acontecia? Ao amanhecer, essa sombra, essa sombra, ela está bem longa, certo? Quando amanhece, essa varetinha no meio, vê a posição do sol e a sombra está bem longa. Ao meio-dia, vai diminuindo o tamanho, fica mínimo. Ao entardecer, ela volta novamente a alongar. Então, foi nisso que eles o quê? Que eles observavam a posição do sol e as horas também. Porque esse relógio, esse equipamento, ele era o quê, professora? Esse equipamento é o guinomo, ele era como se fosse o relógio do sol. Esse relógio, ele marca a altura do sol, conforme a sombra que ele projeta em círculo, tá bom, gente? Como vocês estão vendo, esse círculo aí. Na verdade, esse guinom, ele, guinomon, né? Ele é como se fosse, como se fosse não, foi um dos primeiros relógios, né? Relógio do sol inventado pelo homem, certo? Aqui nós temos a história dele. Claro que eu não coloquei a história toda. Mas, o relógio do sol, o mais antigo objeto usado pelo homem para garantir o tempo, funciona observando-se a mudança de posição e comprimento das sombras projetadas pelo sol de diferentes períodos do dia. Tá, gente? Então, aqui, olha só. O que que acontece? Ele tem essa áster. Essa áster é onde fica, tem o círculo, certo? Aí, no meio desse círculo, tem essa áster que ela fica o quê? Que ela fica encaixada. Ela fica encaixada na vertical. Que é uma espécie de ponteiro, vamos supor. Uma espécie de ponteiro, tá? Chama-se guinomon. E isso se chama o guinomon, né? E ele fez com que a sombra... Ele fez com que a sombra do sol se mova. Faz com que a sombra do sol vai se movendo, tá? Aí, isso porque ele não tem uma escala também de minutos, tá, gente? Só tem de horas. Então, a partir do momento que o sol vai se movendo, essa sombra também vai, esse áster, ele vai se movendo também, tá bom? Então, a partir que o sol se move, à medida que o sol se move, esse áster também vai se movendo e vai botando seu comprimento, conforme o horário. Tá bom? Então, isso daqui é um pouco da história do relógio, do famoso relógio do sol, o guinomon, né? Que ele serve, que é um equipamento que ele serve, que antigamente servia para medir o sol, os horários, tá bom? Mas aí, depois, foi surgindo o quê? Foi surgindo os telescópios, né? Mas, quem foi que inventou? Quem foi que surgiu tudo isso? Olha só, todo mundo acompanhando comigo que tá no livro. Até 1906, todas as observações astronômicas eram feitas sem o uso de equipamentos, porque antigamente não tinha equipamento. E como eles observavam os astros? Eles observavam os astros através de olho nu, tá bom? Como tá no livro de vocês, ó. Até os trabalhos, até os trabalhos de Galileu, os astros eram observados o quê? A olho nu, tá bom? Sem o uso de instrumentos. Depois disso, muitas lunetas e telescópios foram produzidos. Mas isso aí foi mais adiante, né? Mas, até em 1906, essas observações astronômicas eram feitas sem o uso de equipamentos. Eram feitas a olho nu, tá? Aí, depois, foi nesse ano que Galileu Galilei, de 1564 a 1642, ao ouvir falar de um instrumento criado na Holanda, a qual usava lentes, era capaz de aproximar as imagens. Ele construiu o quê? Ele construiu primeiramente uma luneta, né, gente? E apontou para o céu. Com isso, o ser humano, ele pôde ver pela primeira vez todos os corpos celestes. Então, muito antes do microscópio, desculpa, do telescópio, foi o quê? Foi feita por Galileu Galilei o telescópio, tá bom? Então, aí, depois disso, como vocês estão vendo na imagem, depois disso, além do desenvolvimento, né, das novas tecnologias, essa ciência se tornou o quê? Informatizada, possuindo o quê? Telescópios, capazes de fotografar milhares de estrelas. E gerar o quê, professores? Gerar imagens muito nítidas. E sondas também, que elas vasculham o espaço próximo também, né? Produzindo o quê? Produzindo uma série de informações que elevam a qualidade da pesquisa astronômica, gente, tá? Então, sendo assim, o que aconteceu? Sendo assim, a astronomia, atualmente, ela é o quê? Porque ela é uma ciência bastante consolidada, né, bastante usada, né, no mundo, no nosso mundo contemporâneo. Pois esse espaço sempre despertou o quê? Muito interesse e a tecnologia atual ajuda a pesquisa, ajuda a buscar o quê? Ajuda a buscar o conhecimento sobre eles, não é verdade? Então, depois que ele inventou essa luneta, né, foi surgindo novos estudos, a tecnologia foi aumentando, aumentando, foi surgindo os telescópios. Aí, depois dos telescópios, nós vamos ter outros satélites que estudam o universo, né, para poder trazer informações para o ser humano. Vamos lá? Aqui nós temos o quê? Explorando o espaço. Esse explorando o espaço aqui, nós já temos a tecnologia, né? Nós temos a tecnologia do telescópio, o telescópio que já foi um instrumento bastante usado, olha só. Aqui nós temos essa observação do espaço, que ele foi impulsionada pela invenção do telescópio, né? Aqui nós temos esse telescópio espacial, que é o Hubble, certo? Ele está em órbita ao redor do planeta Terra. E nós temos também esse telescópio que ele o quê? Que ele usa lentes para capturar a luz. Aí, como vocês observam, já tem uma tecnologia bastante avançada, certo, turma? Então, hoje nós temos o quê? Telescópios que capitam a luz, radiotelescópio e telescópios espaciais, como o Hubble, e também, além de muitos outros instrumentos. Tudo isso para poder trazer o quê? Trazer informações para passar para o ser humano. Aqui nós temos os satélites, naves e as sondas, todos lançados em foguetes espaciais. Ajudam a ampliar nosso conhecimento sobre o espaço. Aqui nós temos esse ônibus espacial, estação espacial internacional, né? E nós temos essa sonda espacial também. Então, aqui já são tecnologias bastante avançadas, tá bom, turma? Todos acompanhando no livro. Agora, fazendo, vou passar uma atividade, tá bom? No livro de vocês, no livro didático, todos acompanhando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, fazendo atividade, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado. Vamos lá, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E pegando o livro didático e fazendo a atividade que eu irei passar para vocês, tá bom? Vamos lá, fazendo atividade. Olá, turma. Vamos lá, sexto ano, pegar o nosso material didático, nosso livro didático, né? Na página 14 do livro didático. Vamos iniciar por essa pequena leitura, né? Por esse texto, que abaixo do texto nós vamos ter essa atividade. Que esse texto, ele está falando que é um estudo que ele revela, né? Surpresas sobre a superfície gelada de Plutão, né? Que, olha só, análise mais detalhada da superfície de Plutão já foi feita, já foi, já foi feita e revelou o quê? Revelou uma variedade inesperada de montanhas e fluxo de geleira nessas superfícies e outras paisagens. Então, vocês vão ler esse pequeno texto, porque aí está falando o ano que fizeram essa viagem, né? Em 2006, que fizeram essa viagem a Plutão, né? Então, vocês vão ler esse pequeno texto, marquem, e abaixo você vai responder essas questões. Vamos lá, todos acompanhando comigo. A primeira questão, está falando, Plutão é um planeta anão. Quase, quais são as características dos corpos celestes que recebem essa denominação? Então, quando eu falo, gente, de planetas anões, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a corpos celestes, porque planetas anões, eles são considerados corpos celestes. Não esqueçam disso, tá bom? Prestando atenção. A segunda questão, a segunda questão é... Em que ano a sonda fez a primeira visita a Plutão e as suas luas? Aí, você vai lá no texto, tudo isso que eu estou lendo está no texto, tá, turma? Terceira questão. Qual é a temperatura média em Plutão? Explique por que uma causa possível para essa característica, tá? Então, vou ler de novo a terceira questão. Qual é a temperatura média em Plutão? Explique uma causa possível dessa característica, tá bom? Aí, você vai ver a temperatura média e qual seria a causa. Por que essa temperatura é muito baixa em Plutão? Por que será? Será que é por causa da distância entre o Sol? Aí, você verifica, tá bom? Aqui na quarta questão, você vai passar para o seu caderno. Preste bem atenção, tá? Olha, em seu caderno, faça um desenho que representa a superfície de Plutão e suas características, que foram descobertas por meio das sondas enviadas, por meio de imagens enviadas por essa sonda. Então, você vai desenhar Plutão, bonitinho, né? E você vai desenhar todo, as montanhas, os fluxos de geleiras, as planícies e umas paisagens também. Tudo, quem foi que enviou essa imagem? Quem enviou a imagem, ela foi enviada pela sonda que ela foi até o planeta Plutão, certo? O planeta anão, ok? Ok, turma? Esse desenho, essa quarta questão, vocês vão passar para o caderno, tá bom? Vamos lá, agora na página 15. A página 15, tá aqui, ó, vou só abrir mais um pouquinho para vocês. Essa atividade aqui, acompanhando comigo, que eu estou com o livro aqui, tá? Página 15, nós falamos da página 14, agora vamos para a página 15. O sistema solar é o nosso endereço. No espaço, sobre ele, complexa as lacunas a seguir, de modo a tornar corretas as sentenças. Letra A. Por serem astros que apenas refletem a luz solar, os planetas e os satélites naturais são denominados o quê, gente? São denominados astros o quê? Lembra que eu falei para vocês de iluminado e luminoso? Quando eu falo iluminado, eu estou iluminando. Luminoso é porque já tem luz própria, mas aqui está pedindo outra coisa e você vai completar, tá bom? Vê, no sistema solar há os planetas rochosos, certo? São oito planetas, sendo que os quatro primeiros são rochosos, né? E os planetas gasosos, que são os quatro últimos. Por que gasosos, professora? Lembra que eu falei tudo isso? Porque eles estão consumindo gases constantemente. Os quatro últimos planetas, por isso que eles são bem maiores, eles têm uma proporção bem mais gigantesca, tá bom? Então, você vai colocar os primeiros quatro planetas rochosos, o nome, tudo por ordem. Aí, os planetas gasosos, tudo por ordem também, tá bom? Letra B. A segunda questão está falando o quê? Os planetas têm características... Os planetas têm características próprias, que tornam cada um muito diferente dos demais. Letra A. Identifique o planeta considerando uma de suas características, gente. Aqui nós temos o mais frio. Qual é o planeta mais frio? Aí, você vai colocar o planeta mais frio, o planeta mais quente, coloca o maior planeta, o menor planeta, aquele que tem o maior número de anéis, o mais parecido com a Terra. Aí, você vai colocar o nome desses planetas ao lado. Letra B. Escolha dois planetas identificados na atividade anterior. Desenhe e identifique uma curiosidade de cada um. Então, já que você relatou cada planeta desse na segunda questão, você vai escolher dois planetas desse na letra B. E você vai fazer um desenho desse planeta e você vai relatar, colocar uma curiosidade desse planeta abaixo. Certo, gente? Isso aí, essa resposta é pessoal, tá bom? Terceira questão. Sobre os planetas e seus satélites naturais, preencha a seguir as lacunas corretamente. Letra A. Esse planeta tem um satélite natural a mais do que a Terra. Estamos falando de... Aí, você vai completar. Que apresenta o quê? Quantos satélites esse planeta representa? Aí, vamos para a letra B. É o planeta com o maior número de satélites naturais já identificados. Aí, você vai preencher. Que conta com quantos satélites naturais? C. É o terceiro planeta a partir do Sol. O seu nome é? Ele tem o quê? Quantos satélites naturais? D. D. Tem o mesmo número de satélites naturais que Mercúrio. Desculpa. D. Tem o mesmo número de satélites naturais que Mercúrio. Esse planeta é o quê? Aí, você vai completar, tá? Completando. Essa é a terceira questão. Agora, a última página. Que a última página seria na página 16, tá? Vamos lá na página 16? Essa quarta questão... Você vai observar o quadro, né? Quanto tempo cada planeta leva para dar volta completa ao torno do Sol. Aqui, nós temos os planetas, né, gente? Aqui, tá falando das voltas completas ao redor do Sol. Então, os dias, aproximadamente, abaixo, a letra A, aí sim, você vai fazer, vai fazer, vai relatar a quantidade de tempo que percorre. Letra A, com o auxílio de uma calculadora, descubra quantos anos terrestre os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno levam para dar uma volta completa em torno do Sol. Aí, você vai fazer, Júpiter, quanto tempo, quantos anos, né, ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Aí, você faz lá, quanto será? Júpiter, vamos supor, Júpiter leva 11,87 anos. E Urano, Saturno, Netuno. Então, você vai ver quanto tempo leva para dar essa volta ao redor do Sol, tá bom? Aqui, a letra B. Durante um ano terrestre, quantos anos, aproximadamente, se sucedem em Mercúrio? Durante um ano terrestre, quantos anos, aproximadamente, se sucedem em Mercúrio? Aí, você vai colocar abaixo, tá? Essa letra B. Quinta questão, assinale V ou falso, indicando-se as afirmativas sobre o desenho abaixo são verdadeiras e falsas. Letra A. As setas indicam a trajetória conhecida como órbitais. Então, você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos agora fazendo a atividade da página 14 à página 16 do livro didático. Respondendo a atividade, tira uma foto bem legível para a professora, para me poder observar e corrigir com vocês. Se não estiver entendendo, pergunta que eu te ajudo, tá bom? Mas vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos dando continuidade às nossas atividades, exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, turma, é só entrar em contato comigo que eu irei sentir a sua dúvida, tá bom? Boa atividade para vocês. Eu estou aqui só no aguardo das atividades, tá? Fiquem com Deus.